Olá Miguel, bem-vindo a este vídeo do Ténis Portugal. O Miguel é treinador da seleção feminina Fed Cup, treinador no CITL e selecionador nacional sub-18. Perguntava-lhe, pedia-lhe aliás que falasse um bocadinho do trabalho que está a desenvolver com essas atletas, justamente deste último cargo que referi, nomeadamente aqui nos torneios internacionais em Portugal. Nestes torneios internacionais femininos, a missão é ajudar as jogadoras portuguesas que estão inseridas nos grupos de trabalho das seleções nacionais de sub-16 e sub-18, fazer o melhor enquadramento a estas atletas nestas competições, proporcionar que elas também estejam inseridas num grupo de trabalho que será muitas das vezes o grupo que irá ser usado nas representações nacionais, nos próximos campeonatos da Europa, por exemplo, este trabalho é feito tanto por mim como pela selecionadora Joana Pangai e estamos, penso que a fazer um bom trabalho junto das nossas atletas, tem sido produtivo, muito bons resultados em fases avançadas até de algumas semanas. E concentrando-nos neste Lisboa Women's Open, mas também naqueles que têm sido organizados ao longo do ano um pouco por todo o país, que importância é que vê na existência cada vez maior de torneios internacionais em Portugal, tanto num circuito feminino como no masculino? Foi com muito bom agrado que verificámos o aumento do número de provas este ano. Ter apenas duas, três provas era curto. As nossas jogadoras precisam essencialmente é de fazer mais competições. Este circuito agora aumentado para quatro semanas vem proporcionar isso às nossas jogadoras. Nota-se uma diferença bastante grande quando as jogadoras já estão mais entrosadas com quatro semanas de competição. Portanto, era de louvar que aparecessem mais semanas ainda, noutras alturas do ano, tal e qual como se está a fazer no circuito masculino. Penso que o tênis português feminino precisava desse investimento. E que aspectos é que nota serem mais favoráveis? O que é que estes torneios mais influenciam os jogadores portugueses de uma forma positiva, obviamente? Tem precisamente a ver com esse entrosamento em competição. Ou seja, as jogadoras estão preparadas. Hoje em dia faz-se um trabalho bastante bom a nível de clube e de federação, com as melhores jogadoras a nível nacional. Elas precisam realmente é depois de potenciar esse treino em competição. Penso que o que está a fazer mais falta realmente é mais semanas de competição. Elas estarem expostas a este ambiente de competição e tem-se verificado que elas podem ser muito ajudadas nestas semanas. O fato de jogarem em casa reduz imensos custos e é despossibilitado elas estarem em confronto direto com as jogadoras estrangeiras, desmistificar o topo daquele problema que a maioria das mais novas têm, que é de jogar com as jogadoras estrangeiras. E estes circuitos permitem exatamente isso.